A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. A Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo país mais atingido pela Covid-19 em todo o mundo, de acordo com a Universidade John Hoppings. Segundo dados compilados pela instituição, a Índia soma 4.204.000 de infectados pelo novo coronavírus. O Brasil tem 4.137.000 de infectados e os Estados Unidos são o país com o maior número de casos e óbitos pela doença. O deputado federal Vanderlei Macris testou positivo para o novo coronavírus. A sua esposa, Daniela Macris, e uma das filhas do casal também estão contaminadas com a doença. O filho, Rafael Macris, está com suspeita de Covid. Eles estão em isolamento domiciliar. Olá pessoal, eu estou aqui comunicando a todos vocês que não passei muito bem nesses últimos dias, muita febre, tosse e resolvi fazer o exame de coronavírus e nesse fim de semana saiu resultado positivo. Com isso, eu me isolo a partir de agora para que outras pessoas não sejam prejudicadas por isso. E vou iniciar o meu tratamento. Um morador de Sumaré morreu afogado no Guarujá neste domingo, na praia de Enseada. A vítima é Júlio Henrique Oliveira Fontes, de 24 anos. Júlio estava no mar com uma moça socorrida com vida pelos guarda-vidas. Os dois foram arrastados por uma correnteza. No local onde nadavam, tinha faixa de isolamento por ser impróprio para o banho. Ao todo, oito banhistas morreram afogados no litoral de São Paulo neste feriado prolongado. O fogo destruiu ao menos cinco galpões do patrimônio histórico de Americana durante incêndio de grandes proporções. A área de 6 mil metros quadrados nas fábricas de Carioba foi consumida pelas chamas. A arquitetura data do final do século XIX. Apesar do dano material, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. O valor do perdão seria de quase um bilhão de reais. O texto aguarda a sanção ou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que tem na bancada evangélica um importante pilar de sustentação política do seu governo. O Unissal Centro Universitário Salesiano de Americana está promovendo a Feira da Empregabilidade até o dia 11 de setembro em transmissões ao vivo pelo Instagram. Esse ano, a feira é online e as empresas parceiras estão disponibilizando cerca de 400 vagas de empregos em diferentes áreas. O Poupa Tempo de Americana realiza até quarta-feira um multirão para solicitações de RG. Serão atendidos aqueles que precisam do documento e que fizerem o agendamento pelo portal poupatempo.sp.gov.br. Uma empresa vai fazer um estudo técnico para construir um cemitério privado em Americana. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município. Outros interessados têm até o dia 20 deste mês para apresentar pedido de autorização de estudo para cemitério privado na cidade. Com os dois cemitérios com poucas vagas, a Prefeitura procura uma saída para o problema há mais de um ano. Fechadas por quase seis meses devido à pandemia do coronavírus, escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo puderam reabrir as portas a partir desta terça para a realização de atividades presenciais de reforço e também acolhimento dos estudantes. Não são permitidas atividades curriculares, como aulas, cuja a retomada está prevista para o mês de outubro. Fechados desde março por causa da pandemia da Covid-19, alguns cinemas do país já estão reabertos. Para reforçar a segurança, o novo normal destes espaços apresenta algumas particularidades. Salas com lotação reduzida e praticamente vazias. Totens de álcool em gel nos corredores e o balde de pipoca agora fica na mão do cliente, sem a bandeja. A estreia desta semana é Scooby, o filme que conta com Fred, Daphne, Salsicha e Velma, ainda bem jovens, encontrando o cãozinho Scooby e se transformando numa divertida equipe de investigadores do universo da animação. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui no nosso Up Informa, na nossa Up TV. Até mais, bye bye, uma ótima semana. E aí